Centelhas, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 20 Vontade Divina Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias de existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos auxiliam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam à caminhada, nem pelos acicates, acicates seriam uma espora com uma ponta de ferro, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que nos arraiga ao íntimo, em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando, burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustente a vida, sem luz em nós. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. A CIDADE NO BRASIL